TV Digitalks, estamos aqui no VTX Day 2019, muito conteúdo bacana, a gente tá muito feliz de estar falando e eu estou agora com o senhor Oderi, tudo bem Oderi? Tudo jóia! Tô te mandando o senhor, pelo amor, né? Então, eu já ia começar tirando esse senhor da frente. Legal. O Oderi, ele é da Cobase, a Cobase, ela tem anos e anos de mercado, né? Você estava me contando um pouquinho de tudo isso. E eu queria que você explicasse para o pessoal esse processo inicial da Cobase, que ele sempre foi muito mais no one-stop-shop, né? Perfeito. E aí, depois, vocês vieram nesse processo, tiveram um estalo aí recentemente e começaram a olhar para esse processo todo como transformação digital. Exatamente. Fala um pouquinho para a gente de tudo isso. Legal. Bom, bacana. Primeiro, muito prazer estar falando contigo, com a Digitalks aqui e compartilhar um pouquinho esse momento da Cobase, que tem há 33 anos já de existência, foi pioneira no segmento de pet shop no Brasil e, como você bem colocou, o conceito de one-stop-shop, né? De encontrar tudo para o pet dentro de um ambiente de loja voltado à experiência do consumidor, né? De lojas grandes, robustas de sortimento. Em 2018, a empresa desperta, de fato, desse avanço do digital e do Omni Channel e decide investir profundamente aí numa equipe, numa estruturação, em processos, envolvimento da companhia. Então, os sócios lideraram esse processo, essa condução desse despertar de Omni Channel e a gente começou uma série de iniciativas desde, vai, de março de 2018 para cá e diversas já foram para o ar e aí a gente pode falar um pouquinho delas, né? Pode explanar um pouquinho para a gente, por favor. Então, acho que a emblemática, assim, acho que todo mundo que começa com o Omni Channel, eu sei que é uma jornada, né? O Omni Channel mexe com a companhia, enfim, de forma geral, né? Parte da cultura das pessoas, da crença e tudo mais. Mas, nos termos práticos, o Retiro em Loja, por exemplo, foi um projeto que nós fizemos em quatro meses, de junho do ano passado até outubro. Outubro, a gente já estava com os 100% de lojas, com base, já com o processo de Retiro em Loja. O cliente comprando online e retirando. No início, nós começamos com 24 horas, né? Outubro e novembro. Entendemos que o consumidor, ele exigia um tempo de resposta mais rápido da nossa parte, né? Quando a gente foi ver a resposta do serviço, ele queria um negócio instantâneo. Então, nós fomos por um caminho e inauguramos em dezembro o Retiro em Loja em até duas horas. Então, o cliente, ele compra online e retira na loja em até duas horas. Isso foi um sucesso. De dezembro para cá, a gente amadureceu muito a operação. E em março, na Semana do Consumidor, nós lançamos o Compre Online Retiro em Loja em até duas horas ou seu produto de graça, né? Então, foi uma semana bastante robusta ali, um sucesso, enfim. Então, mostrando a maturidade desse projeto de Retiro em Loja dentro da Cobase. E com o Retiro em Loja, foi possível a gente lançar o Ship From Store, né? Que é utilizar as lojas. Nós temos 80 lojas espalhadas por seis estados brasileiros, de forma que os produtos já saem da loja mais próxima do consumidor. Então, hoje, enfim, estamos localizados em São Paulo, né? A sede, o nosso centro de distribuição e para entregar, por exemplo, em Porto Alegre, tem todo esse trâmite, né? De separação e emissão da mercadoria, transporte e tudo mais, até a localidade. Hoje, já parte dessas vendas já saem da loja de Porto Alegre e a gente entrega em quatro horas. Então, é um serviço extremamente conveniente para o cliente e está realmente rampando aí o nosso omnichannel dentro da companhia. Muito bom. Tem uma questão que eu queria entender de vocês como Cobase, até por esse processo da transformação que vocês fizeram em 2018. Quando a gente olha para a transformação digital, muitas pessoas acham que vai gerar um custo gigante. Muitas pessoas acham que eu vou transformar a minha empresa inteira nisso tudo. Você comentou comigo que vocês olharam muito para um planejamento. Vocês olharam para esse planejamento como vocês gostariam de fazer todo esse processo olhando para os seus clientes. E a equipe envolvida nisso? Vocês tiveram que montar núcleos novos, tiveram que trazer gente de fora ou conseguiram fazer uma readequação lá internamente? Legal, bacana. Boa pergunta. Eu acho que esse é um ponto interessante porque nós precisamos desmistificar a questão de altos investimentos para fazer a coisa acontecer, né? A Cobase já tinha e tem um time extremamente capacitado, fortalecido dentro do domínio de loja. Então, os processos muito bem mapeados e eficientes. Nós utilizamos justamente dessa infraestrutura já existente. Então, sistemas e pessoas e processos já estavam instalados. O que a gente fez, aí sim, nós trouxemos um time focado no dígito em omnichannel. Então, para trazer, respirar um pouquinho esse conceito dentro da companhia. Mas utilizamos todas as áreas ali para a implementação. Então, quando a gente fala, eu falei do retino em loja, do chip e tudo mais, não colocamos um hardware sequer diferente do que já existia. Então, a gente pegou todas as instalações, os equipamentos, pessoas e processos já existentes na companhia e simplesmente demos o tom do omnichannel ali implementando esses processos tão usuais hoje no dia a dia do consumidor. Muito bom. Isso é muito importante, né? Dá para se fazer com o que a gente tem em casa, né? Dá para a gente olhar de forma diferente para as mesmas coisas. O famoso sual ativo, né? A gente tem um ativo muito forte, muito fortalecido na empresa e foi feito dessa forma. Todo mundo engajado, né? Muito bom. E os próximos passos para tudo isso agora? Como que vocês iniciaram em 2018? Já estão fazendo provavelmente muito mais leituras de tudo isso. E tem muitas outras tendências chegando para o varejo onde vocês estão inseridos, né? Como que vocês estão olhando para essa jornada? Ela provavelmente vai ser muito contínua, né? Sim. A transformação, né? Ela não para. Exatamente. E vocês nesse processo estão trabalhando em quais frentes agora? Então, nós temos uma frente, evidentemente, do consumidor, né? Tudo isso que eu estou falando é com uma base muito forte de escutar, entender as necessidades do consumidor. Então, essa nossa trilha, essa jornada vai ser sempre no olhar, no foco do cliente. Então, mediante isso, nós já integramos o programa de fidelidade, já tem 10 anos na companhia. Ele era presente no físico e não tinha no online, por exemplo, de consultar os pontos, de resgate dos pontos. Então, a gente implementou essa visão omnichannel também nessa frente de programa de fidelidade. Outra frente foi a assinatura. Então, a gente oferece já um serviço para o consumidor ele comprar os produtos de forma recorrente e receber na frequência que desejar. Então, a gente trouxe para essa plataforma digital para trazer conveniência. E lançamos aí, talvez, a mais novidade aqui. O único do segmento é lançar aí o Marketplace da categoria Pet Shop. Então, a gente tem... E a Cobase não se limita só a Pet Shop. Ele vai no conceito de casa e jardim. Então, para quem visita as lojas, frequenta, vê a experiência de compra que abrange toda a parte de decoração, necessidades de casa e jardim mesmo. E isso nós estamos trazendo para o conceito online e no Marketplace. Então, isso é uma tendência realmente dentro da companhia. Eu acho que nós vamos trilhar aí um avanço muito grande, voltando lá no ponto inicial do One Stop Shop, de uma empresa que se propõe a atender a necessidade do consumidor numa única frente, seja ela digital, seja ela analógica. Muito bacana. Para contextualizar tudo isso, eu queria entender... Você comentou agora casa e jardim Pet. Como vocês chegaram nessa composição hoje? Até, creio que seja para uma certa diferenciação também de mercado. Mas por que essas áreas? Como que vocês conseguiram ter essa frente, esse insight? Então, a empresa, quando nasceu, 33 anos atrás, ela nasce dentro de um conceito de agropecuária. Enfim, então já tinha uma amplitude além do que só necessariamente um pet shop. E na medida que você traz o pet shop para o conceito e foi fortalecido desde 96 para cá, a empresa foi entendendo que as necessidades ampliavam. Então, as pessoas naquela época, né, trabalhavam com o pet no seu jardim, nos arredores ali da casa. Então, havia muitas necessidades de complementos. Então, geralmente tem um jardim, tem uma piscina, então precisa de utensílios ali para a piscina, um cloro, enfim. Aí começa essa abrangência. Evidentemente, a tendência foi o pet saiu do jardim, veio para dentro de casa e está em cima da cama, né, dorme com as pessoas e tal. Então, mas lá atrás tinha essa amplitude, né, de convivência do seu pet, os tutores trabalhando esse conceito mais amplo do que somente ali produtos dedicados para o seu pet. Muito bom, muito obrigada, Odery. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, é um prazer. Muito obrigada pelo seu conteúdo rico de informação. Espero que o Digitalks aí possa contribuir cada vez mais vezes para vocês. Bacana, bacana. Sucesso para vocês. Valeu. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.